Uma salva de palmas para a incrível banda que está em cima do palco. Eu gostava antes de me despedir de fazer uma canção que fiz para todos os que aqui estão, para todos os portugueses que tiveram de sair do país à procura de uma vida melhor. Para que a encontrem, fiquem onde estão, mas que fiquem felizes e em paz. O que eu gostava de fazer é que ontem à noite, num jantar de gala, magnífico jantar de gala de ontem, houve uma dada altura em que a sala estava num burburinho enorme e no palco estavam dois músicos de repente chegou uma jovem cantora, talentosíssima, e eu perguntei-me como é que ela vai conseguir cantar. Claro, já todos tínhamos bebido um bocado de Água das Pedras e portanto havia um pouco de ruído na sala, mas em que é certo é que ela entrou e através do seu imenso talento se impôs e foi um momento sublime da noite, convosco Sara Pacheco. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada, não sei que força me mantém. E é tão cinzenta a Alemanha, e a saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, Que noite já ri bem, quero voltar para os braços da minha mãe, quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe-me um pouco de terra, cheiro a pinheiro e a serra, voam pombas no bailão. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, Que noite já ri bem, quero voltar para os braços da minha mãe, quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em Passoval, um diploma normal, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz, ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já ri bem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já ri bem. Quero voltar para os braços da minha mãe. 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 Aplausos